Não adianta, mané! Liberdade! Liberdade! Pro meu Mano Leozinho! Liberdade! Liberdade! Pro meu Mano Leozinho! Liberdade! Liberdade! Pro meu Mano Leozinho! Eeeh… Total! Caralho! Eeeh… Total! Caralho! É a Vila Operária. Valeu Mano Leozinho! Vou te dar o papo, sou patrão e não tô funcionária Deixa ela encerrar no Youtube Valeu fi, ela é o bicho Que se não tá sozinho Liber, liberdade, liberdade Pro meu manuelzinho Liberdade, liberdade Pro meu manuelzinho Liberdade, liberdade Pro meu manuelzinho Ê Ê Ê Ê, F Ukrainian Caralho Ê Ê Ê, F Ukrainian Caralho É a vila operária Valeu, mano leozinho Vou te dar o papo Deixa ela enxergar no YouTube Valeu Fiel, é o bicho Porra, recuso imitações Versão brasileira Herbert Richter